Olá para você que assiste a TV Câmara, no Transparência de hoje a gente conhece um pouco mais sobre o tiro de guerra aqui de Botucatu. Eu converso com o chefe de instrução do tiro de guerra, o subtenente Antônio Anselmo Ferrari, conhecido como subtenente Ferrari, que nos recebeu com um cafezinho aqui na sala. Então, obrigada por a gente ter esse momento de conversa. Então, começando do básico, já que é um programa para mostrar os serviços da cidade, o tiro de guerra é uma instituição militar do Exército Brasileiro. Então, o que ele é e o que faz o tiro de guerra? Então, o tiro de guerra, como você mesmo falou, é uma entidade do Exército Brasileiro responsável por formar reservistas de segunda categoria. Então, formam atiradores, não são soldados. Os meninos que entram aqui com 18 anos estão no serviço militar obrigatório e são atiradores. Então, eles são formados reservistas de segunda categoria. E qual é a diferença do atirador para o soldado? O soldado, ele fica mais tempo no quartel, ele incorpora em março também, mas ele só vai, ele vai ficar um ano no quartel, ele vai ficar, só vai dar baixa no ano seguinte. O atirador não, o atirador ele fica de março até dezembro. E ele fica o dia, o atirador, o soldado ele fica o dia todo no quartel. O atirador ele fica só no período da manhã, só das seis às oito. Então, ele tem uma formação mais básica. O soldado, a formação dele é bem mais completa, então o atirador ele tem aquela formação básica do combatente mesmo. É o reservista de segunda categoria que a gente chama. O soldado é a primeira categoria, depois que ele se forma, é reservista de primeira categoria. Por isso que chama reserva. Então, se precisar o Brasil entrar numa guerra, são esses atiradores e soldados que... Isso, foi uma ideia do Exército para formar mais, uma reserva mais mobilizável. Além dos soldados que são reservistas, nós temos, então, no Brasil todo, os tiros de guerra que formam os reservistas também. E aqui em Botucatu, o tiro de guerra é o 02048. Então, cada cidade ou a maioria das cidades tem o seu tiro de guerra? Como funciona? Aqui no estado de São Paulo, nós temos 75 tiros de guerra. Ou seja, não são todas as cidades. Não. O estado de São Paulo é o que mais tem tiro de guerra. E tem estados que não tem, tipo, o Rio Grande do Sul não tem tiro de guerra. Aí, Santa Catarina tem um ou dois. Paraná já são menos. São Paulo, então, é privilegiado e tem bastante tiro de guerra. É um estado maior, né? A gente está tão acostumado a ter o tiro de guerra que acho que toda cidade tem. Sim, não é toda cidade. Não é toda cidade que tem. E aqui em Botucatu, ele funciona também como uma parceria, né? Entre o Exército e o Poder Executivo Municipal, ou seja, a Prefeitura. Então, como que é essa parceria? Isso. Então, para existir um tiro de guerra, em algum momento, o Poder Público foi no Exército e pediu para ativar um tiro de guerra na cidade. Então, partiu do Poder Público, do prefeito da época, né? Para fazer o tiro de guerra. Então, a parceria é da seguinte forma. A Prefeitura entra com a estrutura, né? Toda a estrutura é da Prefeitura. Equipamento, material de informática, material de higiene, material de expediente. Toda a estrutura para funcionar a partir de guerra é a Prefeitura que é responsável. O Exército entra com a parte pessoal, né? Com os instrutores, são dois instrutores, que são militares de carreira do Exército. Com todo o seu conhecimento militar, o armamento, a munição e o equipamento militar que necessita. É uma parceria mesmo, tem os dois lados. E aqui em Botucatu, só para deixar claro, então tem gente de São Manuel, das cidades ao redor, que também fazem parte do entorno do tiro de guerra de Botucatu? Não, não. Aqui os atiradores, eles são especificamente só da cidade de Botucatu. Algumas cidades em volta tem São Manuel tinha, foi desativado. Aí tem a Varé, tem Bauru, tem Sorocaba, né? Mas o atirador aqui de Botucatu é só o atirador da cidade. No entorno, ele é totalmente dispensado. Uma por causa da distância, né? O horário da instrução é muito cedo, das seis às oito da manhã. Então, se ele morar muito longe, não tem condição de ele chegar aqui às seis horas da manhã. Mesmo porque não tem ônibus, né? Os ônibus começam a funcionar mais tarde. Sim. E o que a gente pode contar da história do tiro de guerra aqui de Botucatu? É, nosso tiro de guerra é bastante histórico, né? Ele está já enraizado, já em Botucatu, né? A gente não consegue imaginar a cidade de Botucatu sem o tiro de guerra agora, né? Então, ele foi fundado em setembro, 5 de setembro de 1946. Vamos agora, dia 5, fazemos 73 anos de existência. Então, você pode ver que é uma instituição bem enraizada na cidade. Ela começou ali na General Teles, né? De próximo dela, antiga Beneficência Italiana. Depois, ela mudou para a Mando de Barros. E, em 1982, a prefeitura resolveu trazer para cá, onde nós estamos até hoje, né? Nessas instalações aqui, que são bem melhores. Ali na Mando de Barros, eu acredito que a cidade começou a crescer. Ali ficou um espaço pequeno, né? Eu tinha que utilizar a rua para dar uma instrução. E depois, com o crescimento da cidade, ficou inviável, né? Por causa do trânsito, tudo. Aí, eles mudaram para cá. Ficou um lugar bem mais... Bem mais adequado para a nossa instrução aqui. E aqui a estrutura, como que tem? Tem o pátio? Tem algumas salas de aula também? Sim, sim. Aqui é uma estrutura muito boa. É um dos tiros de guerra do estado de São Paulo, dos que a gente conhece, que tem uma estrutura melhor. Nós temos o pátio de formatura, grande, em tamanho bom. Temos um saguão coberto, né? Caso de chuva. Temos sala de instrução, tem um almoxarifado. Um almoxarifado, dormitórios, alojamentos. Temos secretaria, temos aqui essa sala. Então, em estrutura, não deixa de desejar, de maneira nenhuma, as outras cidades. E são quantos instrutores aqui para dar conta do pessoal? Aqui são chamados... O estilo de guerra é de uma turma de 50 ou duas turmas de 50. Então, aqui são duas turmas de 50. Então, é um instrutor para cada turma. Aqui são dois instrutores, né? Atualmente, está eu e o subjeto de Bertone. Atualmente. E a prefeitura cede ainda dois funcionários de carreira deles, né? Concursados. Que já estão aqui há bastante tempo com a gente. Que é o seu Walter, né? Que trabalha na parte de manutenção das instalações. A parte de qualquer coisa que estragar, uma coisa assim. Ele que arruma. E o seu Laércio, que é o nosso braço direito. Que sai para a rua fazendo trabalho de banco. Fazer compra. Nosso motorista, né? E temos ainda o estagiário da prefeitura. Que fica com a parte burocrática. Nosso secretário. A parte de papelada, burocracia, ideia. Tudo com ele. Legal. Realmente, a parceria continua nessa parte. Sem a parceria da prefeitura, não teria como existir, né? Então, vamos falar um pouquinho do dia a dia dos atiradores. Porque eu acho que deve ter gente interessada mais nessa parte de, também, ou por curiosidade ou por interesse mesmo, né? Então, o tiro de guerra, como a gente falou, ele é responsável pelo início do serviço militar obrigatório. Formar esses reservistas, esses atiradores de reserva. O serviço militar em si, o que ele é? E para quem que ele é obrigatório? Hoje, ele é obrigatório para todos os homens, né? Nasceu o sexo masculino, completou 18 anos. Ele tem que se alistar, né? Ele é obrigatório para o segmento masculino. O feminino, ele ainda é voluntário. O exército já abriu as portas para o segmento feminino, em determinadas áreas, né? Então, já temos aí concurso já para sargentos, né? Do segmento feminino. E também da SPCEX, né? Em Campinas, para oficial. Também já tem, já no terceiro ou quarto ano já, que está funcionando para as mulheres, né? Mas de forma voluntária, concursado, né? Então, hoje, obrigatoriamente, são só os homens que servem. E por que que é importante ter esse serviço militar obrigatório? Tanto para o país ou para o pessoal que se forma nele mesmo? É importante pela... Nós temos que manter a soberania nacional, né? Então, nós temos que ter um exército forte, preparado, treinado, né? A gente não pode passar nem um dia sem treinamento, né? A gente pode ficar 100 anos sem ter uma guerra, mas não pode ficar um dia sem ter um treinamento adequado. Então, a nossa função aqui no estilo de guerra, especificamente em Botucatu, é formar os reservistas, né? Esse 100 todo ano, para que a gente tenha uma reserva em caso de necessidade, né? E também, no caso do estilo de guerra, que utilizam bastante a parte cívica, né? A auxiliar o município também, né? É bastante importante. E fazer uma divulgação também do exército, né? O estilo de guerra vai fazer uma divulgação boa da nossa instituição. Antes de eu entrar nessa parte cívica, que eu vou perguntar mais tarde, vamos fazer um tira dúvidas dos procedimentos de alistamento? Eu sei que nessa época que a gente está gravando agora, já passou um pouco, mas às vezes a gente passa em outras épocas do ano. Então, quem sabe, fico tirando dúvida para quem estiver precisando. Tanto a questão de apresentação, documentos, em que idade fez 18 ou um pouquinho antes. Como que são essas regras? Então, o jovem que ele, no ano que ele completou 18 anos, né? No primeiro dia de janeiro, até o último dia útil de junho, ele tem que se alistar. Então, no ano que ele completa 18 anos, ele tem que procurar junto ao serviço militar ou, a partir do ano passado já teve, o alistamento online, que é o www.alistamento.eb.mil.br. Ele entra lá no site, se alista, né? Do dia 1º de janeiro ao 30 de junho. Ou vai na junta ao serviço militar se alistar presencialmente. Passando essa fase do alistamento, ele tem que vir fazer a seleção geral, que é no mês de agosto, agora, começa, semana que vem, começa a seleção geral. Aí ele vai passar por uma seleção, inspeção médica, inspeção de saúde, física, entrevista, né? Desse pessoal, tem um pessoal que já vai ser pré-dispensado, que mora muito longe, que tem problema social, problema de saúde, já vai ser liberado. Desse pessoal, uma porcentagem vai ser liberada já no mês de agosto, e vai fazer o juramento à bandeira. Todo mundo faz o juramento à bandeira? Todo mundo, inclusive quem não vai tirar o serviço militar, se já tiveram a oportunidade de vição na passada aqui, o pessoal dispensado, fizeram o juramento à bandeira, e receberam o seu certificado de dispensa na incorporação. Quem esteve apto na inspeção de saúde, vai voltar numa segunda oportunidade, no mês de janeiro e fevereiro, que é a seleção complementar. Aí é um grupamento menor, cerca de 300 jovens. Desses 300, a gente vai selecionar 100, para servir naquele ano. E aí também tem alguns critérios para definir? Também tem os critérios. Porque, para você ver, de agosto até fevereiro, tem um longo tempo, né? Então, em fevereiro pode acontecer de algum terceiro problema. Ou teve um problema de saúde, ou mudou de município, ou passou na faculdade fora, ou passou na faculdade que mudou com o período integral, aí não tem como reconciliar. Então, todos esses problemas vão chegar lá em janeiro, em fevereiro, a gente tem que resolver. Desses 300, você olha assim, não, 300 para você tirar 100 é fácil. Não é fácil, né? Porque aparece muito problema. Então, para a gente fechar os 100 atiradores que vão fazer o TIRIGAR naquele ano, às vezes é complicado, tem que ser meio maleável. Então, desses 300, aí vão servir 100, os outros 200 fazem o juramento também e recebem o seu certificado de dispensa e estão liberados. E enquanto vocês estão fazendo essa seleção, a turma do ano anterior continua aqui no... Continua, e isso está correndo de forma paralela, né? O pessoal está servindo aqui, das 6 às 8, né? E a gente já está fazendo a inspeção para o pessoal que vai chegar no que vem. E tem gente que fica preocupado em conciliar o TIRIGAR ou com o trabalho, ou com o estudo. Tem motivo para essa preocupação? Não precisa se preocupar. Você que trabalha, você que estuda e vai fazer o alistamento no ano que vem, não se preocupe, a gente consegue conciliar, tá? Tem muitos atiradores aqui que fazem jornada dupla, às vezes jornada tripla. Ele sai do TIRIGAR aqui às 6 horas e sai às 8, ele vai para o SENAI fazer o curso, à tarde ele vai fazer estágio na CAIO e à noite faz faculdade ainda e consegue, tá? Aí tem muitos atiradores que chegam aqui, não trabalham, não estudam e não querem fazer o TIRIGAR ainda. Ou seja, quanto mais você faz, mais você consegue. Sim, sim, é possível, é possível. Se o cara consegue fazer 4 atividades aí durante o dia e dormir tarde, acordar cedo no outro dia, para estar aqui 6 horas da manhã, é possível sim. A gente tem um problema ainda com os empresários da cidade, que eles têm a mentalidade de não pegar o jovem, que está ou que vai entrar, que não fez o TG ainda, que está alistado, ele já nem pega o cidadão para trabalhar, né? Ou está em vias de entrar no TIRIGAR ou está fazendo TIRIGAR, o empresário daqui do Botucatu ainda está com aquela mentalidade de não pegar o atirador. Pelo contrário, deveria pegar, né? Porque o atirador que está aqui, ele já tem uma outra mentalidade, né? Para o mercado de trabalho já está sendo moldado para o mercado de trabalho, né? Existe uma grande diferença do atirador, do menino que fez o TIRIGAR do que não fez. Isso é nítido. Então, o empresariado que me ouve nesse momento, eu queria pedir encaricidamente que vocês mudassem a mentalidade e incentivasse seus funcionários, tá? Seus pretensos funcionários a fazer o TIRIGAR e continuar trabalhando. Consegue conciliar, porque hoje em dia as empresas têm vários turnos de trabalho. Ele pode fazer o TIRIGAR tranquilamente pela manhã, fazer o turno da tarde até a noite, sem problema algum. Então, eu acho que esse não é um empecilho. Legal deixar o recado mesmo, né? E só uma última dúvida, quem não se apresenta para essa parte do alistamento, né? Quem não se apresenta para o alistamento, ele sofre consequências? Sim. O cidadão que ele completa 18 anos e não se alista, ele é considerado refratário. Ele vai perder a classe dele, né? Que se alistou. Ele pode se alistar a qualquer momento. Mesmo depois que fechou o alistamento, ele vai se apresentar só no ano seguinte, com a classe, dado o nascimento dele. Por exemplo, se ele não é em 2001, ele está se apresentando. Se ele não se apresentou agora, ele vai se apresentar com a turma de 2002. Não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Enquanto ele não fizer isso, ele vai ficar em débito com o serviço militar. Ele não pode tirar passaporte, ele não pode prestar concurso público, não pode se matricular em faculdade. Então, são vários quesitos aí que ele tem que levar em conta, ele tem que resolver logo a situação militar dele para ele conseguir tocar a vida dele. E tem alguma outra dúvida que surge nessa fase, que é bem comum dos meninos? Ou a gente respondeu... É, uma dúvida que fica com eles é que eles confundem muito a junta do serviço militar com o tiro de guerra. Então, eles se alistam pela internet, às vezes, nem tem conhecimento onde é a junta do serviço militar. Aí, eles vêm no tiro de guerra. Então, a parte de alistamento é sempre com a junta do serviço militar, que fica ali na Marquando de Salgado, né? Na delegacia do serviço militar, que é uma repartição da prefeitura. Lá tem um tenente lá, que é o delegado Gilnei, e mais seus assessores lá que vão fazer o alistamento dele. Ele perdeu o prazo, não se alistou, ou ele se alistou, não se apresentou, ou ele se alistou, perdeu o certificado dele. Tudo é na junta do serviço militar. Não adianta ele vir no tiro de guerra, tá? O tiro de guerra, ele só vai vir fazer a inspeção de saúde e depois vir servir, se for o caso. E que fica aqui na Coab, no comecinho da Coab, perto do Senai. Vamos falar onde fica o tiro de guerra. O tiro de guerra fica no Jardim Reflorenda, na Mário Barberes, 480. É bem do ladinho aqui da Praça da Juventude, né? Praça da Juventude, que é ao lado, bem pertinho do Senai. Então, é bem fácil de encontrar aqui. E agora vamos falar, então, desses atiradores, desses 100 jovens que vêm fazer o serviço militar obrigatório aqui em Botucatu. Depois que eles entram pra se formar atiradores, qual que é a rotina deles? O que que eles aprendem? O que eles fazem nesse período aqui? Bom, o atirador aqui, ele chega às 6 horas da manhã, tem instrução até às 8. Então, as instruções são as instruções básicas, bem básicas mesmo, de militarismo, né? Ordem unida, educação física, instrução de camaradagem, de espírito de corpo, armamento, mexer com armamento. Eles vão atirar, né? Então, toda aquela parte militar básica, eles vão aprender aqui. Sem contar a parte cívica, né? A cívica a gente debate bastante aqui, né? Pra tentar mudar a mentalidade deles, né? Porque eles fazem parte, estão num conjunto da cidade. Eles têm que vivenciar a cidade e auxiliar a cidade. Nessa parte cívica, né? A gente vê bastante a parte militar. Mas a parte cívica, principalmente o tiro de guerra, a gente cobra bastante. A parte cívica, campanhas, ajuda humanitária, doações. Pode dar alguns exemplos? Porque a gente já chegou a gravar campanhas aqui do tiro de guerra, de arrecadação de remédio. Mas eu sei que no final do ano também tem de brinquedo, às vezes tem de agasalho. Então, quais são essas campanhas que o pessoal se envolve? Sim, esse ano a gente está sendo bastante utilizado, né? Tivemos a campanha da arrecadação de remédios, já, junto com a campanha da arrecadação de agasalhos, no mês de maio. Foi arrecadado bastante coisa. Ficamos, assim, um final de semana todo arrecadando vários bairros. Temos a arrecadação, fizemos a campanha da arrecadação do leite também, junto com a Unipas, né? Unipas aqui de Botucatu. Que eles fizeram a distribuição para as entidades necessitadas. Então, a gente conseguiu bastante leite. O Hemocentro, aquele Botucatu, a gente, sempre que possível, dá dois meses da doação. A gente vai lá novamente, faz a doação de sangue com o pessoal lá. E, ultimamente, estamos vivenciando aí a campanha de combate à erradicação da mosquita dengue. Já estamos aí, acho que na quinta etapa. Então, a gente começou lá no mês de maio, com a parte do Montemor. Já estivemos aqui na Coab, já fomos em Anhúmas. E agora, nesse sábado, dia 24, a gente vai para a Vitoriana. A gente embarca junto com a prefeitura, partida com a prefeitura. E parte para esses locais fazer uma conscientização da população. Para acabar com os focos do mosquito da dengue. E fazer também o famoso catatréculo, juntar o lixo que pode acumular água e criar o mosquito da dengue. Então, o nosso foco forte mesmo, esse ano, está sendo o combate à erradicação da dengue. Se envolvendo com a cidade. Sim, sim. É o nosso foco principal, né? Ajudar a cidade de Butucatum. Sim. E hoje, né? O tiro de guerra, você acredita que ele enfrenta alguns desafios, algumas dificuldades? O que está mais aflorado nessa questão? É, dificuldades existem sempre, né? Trabalhar com o poder público, às vezes tem algumas dificuldades. Mas a prefeitura aqui não deixa nada a desejar para a gente. Sempre que a gente precisa, eles sempre estão juntos com a gente, né? A parte estrutural nossa aqui, de material, sempre estamos auxiliando. Não temos problema quanto a isso aí. O desafio que eu diria para você seria mais em relação aos jovens, né? A gente tenta colocar na cabeça do jovem, tirar aquele medo de vir para o tiro de guerra. Ele não conhece, é o medo do desconhecido, né? Ele não conhece, ele não quer fazer. Ele não quer fazer. Então, ano passado nós tivemos dos 100, tivemos 30 voluntários. Esse ano já aumentou para 40. Já estão melhorando um pouquinho. E a gente faz as campanhas de conscientização junto aos mais jovens. Vai nas escolas, né? Do ensino médio, o pessoal que já está mais próximo da idade de se avistar, né? Faz campanhas, dá palestras. A gente tem um trabalho muito bom com os guerreiros de fogo, que é um projeto mirim dos bombeiros civis, do Robson. E quase todos os sábados eles vêm aqui, participam de formaturas com a gente, a gente vai lá, participa com eles. Então, a gente trabalhando a criança, o jovem, a gente tenta mudar a mentalidade, né? Mais para frente, para ele perder aquele medo do desconhecido. Ele nunca, sempre passou na frente do tiro de guerra, não sabe o que está acontecendo aqui, como é que faz, como é que não faz, só de ouvir e dizer. Então, esse é um desafio nosso, que seria aumentar 100% de voluntários. O ideal seria trabalhar com só voluntários. O pessoal que quer fazer. O pessoal que quer fazer realmente, né? Não que o pessoal que entra obrigado, no obrigatório mesmo... Claro, tem algum que sempre fica remando para trás, mas a grande maioria sai daqui satisfeito, gosta de fazer. Então, esse desafio nosso é mudar a mentalidade do jovem. Sim. E a gente falando desses desafios, agora do outro lado, né? Quais são os retornos positivos que vocês mais recebem? Ah, com certeza é a família, né? A família dos atiradores. O próprio atirador vem, conversa com a gente, fala das mudanças. A família, a gente monta um grupo no WhatsApp dos pais e a gente tem um retorno muito bom. Então, os pais, eles relatam para a gente, assim, a diferença que teve no seu filho antes do tiro de guerra e depois do tiro de guerra. Depois ele começou o tiro de guerra, a mudança que teve em casa. Então, essa acho que é a nossa maior recompensa. Esse retorno aí, os pais chegarem e falarem para você muito obrigado, meu filho está assim, está assim, graças ao tiro de guerra. Tem a preocupação em formar esses reservistas, mas também formar cidadãos e melhorar essa postura do jovem também. Isso. É porque o menino depois que ele entra aqui, o jovem depois que ele entra, é notório. Ele muda a postura dele, até no jeito de caminhar dele, a postura dele, o jeito dele falar, o jeito dele tratar as pessoas. Então, aqui a gente tenta ensinar ali a hierarquia e disciplina, que são nossos pilares básicos do exército. Então, o jovem que passa por aqui, você consegue diferenciar. Realmente, o jovem que fez o tiro de guerra, o jovem que não fez, você consegue diferenciar. Legal. Para terminar, vamos... Uma pergunta padrão, como o tiro de guerra contribui? A gente já falou, mas como você acha que ele contribui para a formação pessoal do tirador? E também como ele contribui para a cidade de Botucatu? É, pessoal, como eu já falei, ele sai daqui o outro. Ele sai daqui preparado para o mercado de trabalho, com maior responsabilidade, cumprimento de horário. Muitos jovens têm problema com ordens, receber ordens. Então, aqui ele tem que receber ordens, tem que cumprir ordens. Então, quem faz o tiro de guerra, ele vai para uma empresa, vai trabalhar aí fora, ele está bem mais preparado. Ele já está acostumado com o horário, com o prêmio de horário, com a assiduidade de não faltar, porque aqui se ele faltar, ele é penalizado. Contudo, com a responsabilidade, não vai ter problemas de receber ordens, de acatar ordens. Disciplina. Disciplina, saber que existe uma hierarquia. Em todo lugar vai ter uma hierarquia, sempre vai ter alguém acima dele para mandar nele. Então, para o tirador, eu acho que é isso. E para a cidade, eu acho que eu não consigo visualizar assim a Botucatu sem o tiro de guerra hoje. Pelo que o tiro de guerra faz pela cidade, nas diversas campanhas, o pessoal pode ver sempre uma semana, ou outra, a gente está na rua fazendo alguma coisa, alguma campanha. Então, para a cidade é um benefício muito grande o tiro de guerra. Eu não consigo imaginar como tem cidades que conseguem, ou a prefeitura consegue fechar o tiro de guerra. Como já temos exemplo aqui, próximo aqui em São Manuel, o tiro de guerra fechou. Agora, o prefeito atual está querendo reativar. Tivemos também Itararé, que ficou fechado há cerca de um ano, fechou também, depois foi reativado. Então, eu não consigo imaginar um poder público fechar uma entidade como um tiro de guerra, porque isso traz benefício para a cidade. E continuar assim aqui, então? Sim, aqui tem que continuar. Não pode parar. São 73 anos, vão mais 73. Vão tornar centenário o nosso tiro de guerra aqui. Não podemos imaginar Botucatu sem o nosso tiro de guerra. Então, está certo. Para quem não conhecia, então ficou uma conversa, tirando dúvidas, mostrando como é o tiro de guerra aqui de Botucatu. Obrigada pela conversa, pela entrevista. Esse programa você confere na nossa programação por pelo menos um mês, de vez em quando ele reprisa, mas você também o encontra no YouTube. Acessa lá o nosso canal, Câmara Municipal de Botucatu. E a gente se vê na próxima. Tchau!